Eu, enfim, falar por último, tem os seus problemas, que uma parte que você separa para falar passa a ser dito por outros, e você tem que ter uma capacidade de síntese, encaminhamento que não é fácil numa audiência de três horas, ou quase isso, que nós evidentemente aqui discutimos, mas a Comissão de Direitos Humanos e a audiência pública, o instrumento da audiência pública, ele tem mesmo que ter esse caráter pedagógico, a audiência é para isso, a audiência não vai resolver todos os problemas da juventude, um equívoco é essa pretensão, mas a gente aqui consegue colocar o Estado, consegue colocar a sociedade civil, consegue colocar o espaço da audiência, que nem sempre é cotidiano, em debate, e esse é um tema que precisa de muito debate, esse é um tema que nós erramos muito mais do que nós acertamos, independente das intenções, independente de que governo, com as juventudes e eu falo juventudes no plural porque elas são múltiplas, elas são várias, elas têm várias caras, nós erramos muito mais do que nós acertamos, isso não quer dizer que a gente não tenha tido acertos e avanços, mas erramos mais do que acertamos, e hoje vivemos sim uma realidade nacional de um genocídio, colocado principalmente sob a juventude pobre, negra, moradora da periferia e da favela, das grandes cidades. Hoje os números são números de genocídio, é um equívoco quando se anuncia que determinada política de segurança é essa ou aquela, reduziu e as manchetes são sempre essas, redução do número de homicídios, claro que é bom a redução do número de homicídios em qualquer lugar do mundo, mas não dá conta de toda a mensagem que está por trás desses números, porque se formos olhar o que está acontecendo e quem está morrendo, vamos ver que o perfil e o eixo de classe continua muito claro nos resultados das políticas de segurança. Isso não foi resolvido, nós não conseguimos, eu estou falando nós, porque não adianta nesse momento a crítica aí para quem está no governo, quem está no governo, essa é uma derrota do conjunto da sociedade, não é de A, B ou C, é uma derrota do conjunto da sociedade. Então a gente pode e deve ter espaço para divergência, deve ter espaço para crítica, isso é fundamental que tenha, eu acho que os mecanismos de participação da sociedade civil são frágeis, ainda são muito ruins, no que diz respeito à construção das políticas públicas para as juventudes, a gente tem que avançar muito e serve a audiência pública a esses encaminhamentos, e o principal encaminhamento que eu vou dar é exatamente o de fortalecer a sociedade civil, que eu acho que é onde o parlamento mais pode contribuir. Nesse sentido eu quero fazer só algumas observações. Eu acho bom ter 84 milhões para investir em políticas para as juventudes? Acho. Acho bom. Mas não acho bom que esse dinheiro venha do BID. E eu não vou nunca achar que é bom o empréstimo com o banco interamericano, porque vocês não têm ideia da quantidade de dinheiro que esse governo já pegou emprestado, em algum momento vai ter que ser pago. E eu tenho a desconfiança que não vai ser quem hoje está no governo que vai pagar, seremos nós. Vai ser a sociedade. E não é pouco. E não há sequer nos projetos que são votados e aprovados aqui nessa casa, garantia para o pagamento desse empréstimo. Tem nada. Aqui a Assembleia Legislativa assina cheque em branco. Esses empréstimos são vergonhosos. E não torna menos vergonhoso o fato do propósito do empréstimo ser para uma coisa ou outra. Claro que eu quero 84 milhões para investir na política de juventude. Claro que eu quero. Mas eu gostaria que esse dinheiro viesse de outro lugar, reduzindo, por exemplo, os favorecimentos do seu Ayke Batista, reduzindo as isenções da CSA, reduzindo os favorecimentos de alguns setores que levam a economia aonde está, no Rio de Janeiro, para que a gente pudesse ter esse recurso público para investir na juventude. Talvez até mais. Então não vai aqui o cuidado para a gente não sair comemorando esse dinheiro, porque é um empréstimo de um banco interamericano. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque no documento, eu não sei se você teve a oportunidade de se reunir com os representantes do BIDES, talvez não. Mas no documento, que é importante ter a noção, porque no documento, no documento do projeto, quando você diz que o eixo preocupante, o eixo central nosso será o dos jovens que passaram pelo sistema sócio-educativo ou egressa do sistema penal, não é esse o eixo do BIDES. Não é. Pega o documento que nós recebemos, nós mandamos lá e eu te mostro. Não é. Foi aprovado como emenda aqui da Assembleia Legislativa. O documento que veio para cá, do Banco Interamericano, desconsidera a juventude que vem do regime sócio-educativo, eles são aprisionados. Os documentos estão aqui. Desconsidera. Aqui foram apresentadas emendas sobre isso. E boa parte delas sequer passaram. Então, os documentos estão aqui e mostram isso. Isso é uma preocupação. E mais do que isso, o debate sobre as UPPs, ele é um debate que a gente tem que ser muito cuidadoso. Não adianta agora, porque se a gente faz uma audiência para discutir a política de juventude, vamos discutir a política de juventude. A gente pode fazer uma outra para debater as UPPs. Agora, tem que tomar muito cuidado na hora de discutir política para a juventude. Discutir isso refém da política da UPP. Porque a juventude não se restringe às áreas de UPP. Nós temos problemas específicos com as áreas de UPP. Temos problemas específicos. Projeto de UPP não é projeto de segurança pública. Projeto de UPP é projeto de cidade. É um projeto de cidade. Tanto é que é um projeto do governo do Estado, mas todas as UPPs estão na cidade do Rio de Janeiro, nenhuma delas na Baixada Fluminense. é um projeto de cidade, é uma concepção de cidade, é a viabilidade de uma cidade de negócios. Não estou com isso dizendo que o presidente da UPP é válido ou não é válido. Esse é um debate mais profundo do que eu faço em diversos outros fóruns. É um debate mais profundo. Agora, é claro que é um projeto de cidade. E política para a juventude não pode ser refém de um projeto de cidade, ou de uma concepção de cidade. Ela é maior do que isso. Ela tem que ser maior do que isso. Isso a gente tem que ficar claro. As UPPs hoje não chegam a 10% das favelas. Não chegam a 10% das favelas. O número de favelas hoje cobertas pelo UPP não chega a 10% das favelas. Tem problemas específicos. O projeto também não cita as UPPs sociais. É como se a UPP social não existisse. O projeto não cita as UPPs sociais. O projeto das UPPs sociais não dialogam com os CEPs. Os centros, aliás, os comitês executivos de políticas sociais, que, aliás, eu concordo com o Roberto, que me orientou isso aqui, a gente precisa conhecer. Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos tem que marcar um encontro com esses CEPs para entender melhor o que significa esse decreto, que foi criado por decreto, esses CEPs do governo. Existe um comitê, mas ele se espalha, não é isso? Pois é. Enfim, porque o debate, e a gente falou isso esse ano muitas vezes, o debate de juventude é um debate de territórios. E o debate das UPPs não restringe o debate dos territórios. Não restringe... Hoje, há principais violências que acontecem, acontecem fora das áreas das UPPs. Porque o Brasil do UPP é um prédio de cidade. É só olhar o mapa das UPPs. Qual é o mapa das UPPs? Onde as UPPs estão colocadas? As UPPs não vão nos lugares onde as demandas sociais de segurança são maiores. Se o critério fosse a segurança pública, as áreas cobertas pela UPP não seriam essas que estão sendo cobertas agora. Não seriam. Teria muito mais UPP na Baixada Fluminense do que em Copacabana. Ou não. Ou não. Desde quando Copacabana precisava mais da ocupação da polícia do que a Baixada do que Caxias. É só olhar. O mapa é um projeto de cidade. Estou com isso anulando qualquer valia ou avanço na política do UPP? Não. É um outro debate. É um outro debate. Agora, é fato, e aí eu acho que se a gente cita algumas pesquisas, tem que olhar o conjunto delas. É fato que mais de 20% de diversas áreas UPP pesquisadas, eu não lembro, não foram todas, mas uma boa parte delas aqui, chamadas pacificadas, revelou que 22,76% dos jovens não estudam nem trabalham. De áreas de UPP. Para mostrar o quanto o projeto de UPP não resolve todos os problemas. E isso, a gente tem que ser honesto, vários membros do próprio governo dizem isso o tempo inteiro. A começar pelo próprio Mariano. Ok, dizem, mas de dizer e de efetivar uma política que possa mudar esse quadro, vai a uma distância. E é isso que a gente está buscando aqui. Isso é fundamental. Então, 84 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. É bem-vindo a área para onde se propõe? É. A gente quer acompanhar. E cabe a essa casa a fiscalização. Agora, é fundamental que qualquer política que surja para resultar fruto da política para as juventudes, que tenha participação efetiva da sociedade civil. Mas não pode ser, não pode ter medo dessa participação. Não pode ser uma participação, carta marcada, com espaços controlados por quem está na máquina. Não pode. Não precisa ter medo disso. E a gente sabe como isso acontece. A gente sabe como comitês, fóruns e espaços, eles participam até um determinado ponto, até a página 2. Depois, não. Não é isso que a gente quer. A gente quer efetivamente discutir prioridade. E aí cabe a essa casa a origem do seu papel. Cabe a essa casa construir, sim, uma plataforma, junto à Comissão de Direitos Humanos, está colocada à disposição da sociedade civil para que, com a sua institucionalidade, ou seja, podendo pedir documentos, podendo fazer audiência pública, podendo convocar secretários, podendo fazer visitas, a Comissão de Direitos Humanos coloca à disposição da sociedade civil, que discute políticas públicas para a juventude, toda a sua institucionalidade, para que a gente forme uma plataforma e acompanhe a construção dessas políticas. E isso precisa ser bem visto pelos entes do Estado. Porque não é algo contra o governo. Não vai ter discordância. Pelo menos agora, não. E a gente tem que continuar construindo isso no dia a dia. Mas é fato. Porque o poder fiscalizador, ele é chato. E tem que ser. Porque é esse o seu papel. E tem que ser. Porque eu me preocupo, a janela é da Comissão de Orçamento. Porque quando a gente supervaloriza a nossa gestão, a gente tem que ter preocupação. Porque o orçamento para esse ano que virá, para projetos importantes de proteção, para conselhos, ele foi menor. Vocês reduziram o orçamento. O governo reduziu. O governo reduziu o orçamento para o próximo ano de programas de proteção e de conselhos. Então, a gente falou muito aqui da necessidade de transversalidade, etc. Mas dinheiro para isso diminuiu. Dinheiro para isso diminuiu. O governo vai investir menos nos programas de proteção, que são fundamentais. Nós tivemos muitos problemas aqui. E diminuiu nos convênios. E aumentou no Renda Melhor Jovem. Essa é uma linha. Essa é uma linha. Reduziu para um lado, aumentou para o outro. Mas é uma linha, é uma escolha. Claramente é uma escolha de política. Que eu acho que tem que ser debatido com o conjunto da sociedade. A gente não está falando de uma empresa privada, a gente está falando do Estado. E isso tem que ser debatido, amplamente debatido. E só para não entrar em nenhuma polêmica, mas o IPEA, se eu não me engano, o Francesco citou, mas vocês também citaram. O IPEA, nessa pesquisa do IPEA citada, ele diz claramente que se basear no modelo da Colômbia é um equívoco. Não sou eu que estou dizendo. Eu diria isso como pesquisador. Depois que a gente vira deputado, a gente emburrece um pouco. Mas como eu não nasci deputado, graças a Deus, eu trabalhei como pesquisador da área de segurança pública há muito tempo. E, como pesquisador, eu garanto, o modelo Colômbia é um equívoco a ser seguido. Não era o que há de melhor. Não é o que há de melhor. Então, hoje, se um subsecretário não pode estar aqui porque está na Colômbia, eu lamento. Talvez aqui aprendesse mais e coisas mais úteis do que na Colômbia. Enfim. E olha que é uma pessoa que eu tenho respeito. Mas, enfim, esse modelo está superado. Não é o que a gente quer para cá. Não é o que a gente quer para cá. Não é? Não é. Enfim. Fica aqui. Fica aqui como encaminhamento concreto. Um encontro, e aí eu peço para que a André pudesse me ajudar nisso, um encontro da Comissão de Direitos Humanos com quem hoje organiza o comitê, o CEP. Aqui está CEPs, né? De políticas sociais como conjunto. Mas comitê é um só. Acho que é uma reunião para que a gente possa conhecer melhor o CEP, ter mais informação. Eu acho que isso é bom. Acho que é bom a gente dialogar. E sobre a sociedade civil, eu gostaria que hoje ainda, eu sei que a hora, enfim, já chegou uma e meia, mas que a gente pudesse, quem é da sociedade civil, quem participou, já está aqui, a Carol, o Francérgio, a Raquel, que já estão aqui. Mas outros, eu acho que tem outros movimentos aqui, presentes da sociedade civil, que queiram, já vi o pessoal do Melhorio e outros aqui, que queiram participar. Eu acho que agora a gente dá o nome, o telefone para o Roberto, que a gente já marca para a semana que vem. Fala semana que vem porque essa é uma semana que acaba amanhã. Não, é uma semana curta. A gente marca para a semana que vem um encontro para organizar essa plataforma para seguir no monitoramento das políticas para a juventude. Então, eu acho que está encaminhado isso. É melhor falar aqui no... Não, 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 ok. É só... O secretário não foi para copiar a política da Colômbia, eu sei. Mas muita coisa da política da Colômbia já foi copiada aqui. Muita coisa já foi copiada aqui. Claro. Melhor. Ela está me dizendo que o secretário foi um encontro internacional que foi organizado na Colômbia e não para copiar. Mas é porque, eu lamento, eu me baseio muito no que fala o governador e nem sempre são coisas sábias. E o governador, por várias vezes, já citou a Colômbia como referência de segurança pública. Por várias vezes. Por inúmeras vezes. Inúmeras vezes o governador citou a Colômbia como modelo de referência de segurança pública. Mas, enfim... Pois é. Mas, enfim... Eu agradeço muitíssimo a presença de todos os representantes do Estado, da sociedade civil. Está encaminhada a plataforma e a gente já marca hoje aqui uma reunião com o CEPES. Obrigado.